Olá, boa tarde! Quarta-feira, 28 de dezembro, começa agora o Direto da Redação. E a gente começa esta edição falando de feriados. Sim, coisa boa, né? Vamos ter pelo menos 10 feriados, muitos prolongados, neste ano de 2023. A maioria das datas comemorativas de 2023 vai cair na quinta-feira, seguida de sexta e segunda, além de uma na terça e uma na quarta-feira. O calendário também conta com pontos facultativos. No total, serão 12 feriados e 9 prolongados no novo calendário. O carnaval, por exemplo, está marcado para começar dia 20 de fevereiro, uma segunda-feira. Paixão de Cristo e Tiradentes serão numa sexta-feira e por aí vai. O que poucos sabem é que o feriado nasceu da necessidade de comemorar um fato que mereça uma reflexão, como explica o historiador Leudo Santana. Nas civilizações antigas existia uma ligação muito forte da religião com a política. Então, geralmente, esses momentos em que todo mundo parava para ficar concentrado numa determinada figura, num determinado Deus, em alguma coisa assim muito específica, em cada momento desse, era um momento assim extremamente sagrado, extremamente considerado. A gente vê momentos assim tão pontuais, até mesmo as Olimpíadas. Eram atividades esportivas, em homenagem aos deuses do Monte Olimpo, segundo a crença grega. E a coisa era tão séria, tão ligada com a fé, que até mesmo se alguém estivesse viajando para assistir aos jogos, se essa pessoa fosse atacada, isso era um sacrilégio. Independente do motivo de serem criados, os feriados são bem-vindos para a população. Alguns desaceleram a vida, desestressam, descansam. Enfim, feriado é bom para todo mundo. Você também pode relaxar, você também deve até estar com a família naqueles momentos e aproveitar, já que a vida já é tão corrida, né? É importante, é muito importante. Tem que ter mesmo esse momentozinho para respirar um pouco. Falando em feriado, vamos saber agora o que abre e fecha em Fortaleza. Nesse final de semana, a gente já tem alteração no sábado, dia 31, isso mesmo. As lojas de rua, elas não abrem, né, nenhum horário do sábado. Nos shoppings, funcionam, mas apenas até as 18 horas, até as 6 horas da noite. Já no domingo, nos shopping centers, todas as lojas estarão fechadas, mas vão abrir os cinemas e as praças de alimentação. Lojas de rua também estarão fechadas, assim como as agências bancárias. Uma pausa rápida e a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí! Vem com a gente O novo dia tá nascendo O novo tempo tá chegando Seu trabalho tem a força Acredite, faça acontecer Abra os braços para o novo A nossa Fortaleza é você Em 2023, a gente vai vencer juntos Câmara Municipal de Fortaleza A nossa Fortaleza é você A nossa Fortaleza é você Estamos de volta e me responde uma coisa Você está com o seu cartão de vacinação em dia? Já se vacinou, por exemplo, contra hepatite, tétano, catapora? É importante lembrar que todas essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de Fortaleza E aqui na Câmara Municipal a gente teve esse serviço As vacinas têm o objetivo de fortalecer o sistema imunológico Estimular a produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza Disponibilizou cinco tipos de imunizantes aos funcionários Hepatite, tétano, varicela, meningite e tríplice viral Todos os imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde da capital Cíntia aproveitou a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação Foi uma pandemia e nesse período eu não tomei a vacina da gripe E eu senti uma necessidade grande pela importância E quando teve essa oportunidade aqui na Câmara eu fiquei assim, maravilhada Isso que eu ia falar, vindo pra cá facilita, né? Sim, com certeza, porque a gente passa o dia no ambiente de trabalho, né? Quando é final de semana tem outros afazeres E nada como ver a vacina até nós É uma oportunidade da gente ficar sempre protegido Eu vou aproveitar a oportunidade, vou colocar o meu cartão de vacinação em dia Vou tomar aqui a meningocócica tipo C Essa vacina ela está disponível em todos os postos de saúde de Fortaleza Para a população até 59 anos de idade Vai aplicar agora, né? Vacinação rápida e indolor Decentralizar a vacinação é uma das estratégias do poder público Para ampliar a cobertura vacinal que vem caindo A pandemia foi um dos motivos A nossa cobertura vacinal diminuiu bastante E com isso vai aparecendo as doenças que a gente não conhecia Como varicela, que é a catapora Como a cachumba, que a gente chama de papeira, né? E outras doenças estão reaparecendo Devido a essa nossa baixa cobertura vacinal E também a população Muitos da população não conhecem essas doenças Acham que elas não existem E aí se despreocupam, né? Naísa tomou duas vacinas Contra a meningite e contra o tétano Para ela o importante é não dar chance para as doenças Caso elas venham Vem mais fracas E como eu vacino sempre os meus filhos Eu gosto também de dar o exemplo De sempre tomar todas as vacinas Inclusive eu vim até com a minha filha Mas hoje é porque ela estava no trabalho E a Câmara está acertando muito Em praticar a vacinação aqui Entre os funcionários, né? Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste E o 11º maior do Brasil Vamos entender por que na reportagem Rosana trabalha no serviço de bares e restaurantes Há mais de 30 anos Na Avenida Beira Mar, cartão postal da cidade Para ela, Fortaleza é capital boa para se investir Fortaleza, eu costumo dizer que ela é uma mãe Para quem gosta de trabalhar Não fica desempregado, não Minha fonte de renda é aqui Aqui é meu ponto de cada dia Aqui é meu tudo, né? É minha moradia Porque nem em casa com a gente vai A gente fica mais na praia, né? Então eu sou viciado nisso aqui Isso aqui para mim é tudo Os dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, o IPS E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Mostram que o PIB da capital cearense referente a 2020 É de 65 bilhões de reais Equivalente a 39% do PIB do Estado Que é de 166 bilhões Se forem consideradas apenas as capitais Fortaleza está em oitavo no ranking de maiores riquezas produzidas do Brasil Para Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico do município Os números refletem o estímulo ao empreendedorismo Investimentos públicos e a dedicação ao trabalho do povo fortalezense O nosso povo tem uma veia muito forte de empreendedora O Estado do Prefeito também, com apoio da Câmara dos Vereadores Aprovou esse ano três leis de fiscal para trazer grandes empresas Uma lei para a Praia de Irassema, ampliando a Poligonal até a Moçada Bosa Outra lei importante para a Praia do Futuro Para atrair hotéis e atrações turísticas para a Praia do Futuro E outra lei para a área de TI Tecnologia de Informação Temos aqui os cabos submarinos entrando Temos a vocação para isso E o Prefeito Sarta atendeu já um plano antigo setor Aí aprovado pela Câmara Aprovando uma lei inovadora no Brasil para esse setor Fortaleza se mantém em primeiro lugar no ranking de PIB do Nordeste Com um valor nominal de 9,55% maior do que o PIB de Salvador Que está em segundo lugar na região De acordo com o estudo, a economia da capital se divide em comércio, serviços, indústria e administração pública O trabalho vem sendo forte no fortalecimento da economia de Fortaleza No que tange a capacitações No ano de 2021, Fortaleza foi a cidade mais capacitou no Brasil Também temos projetos de crédito orientados Como Nossas Guerreiras Que somente nele, mais de 5 pessoas foram beneficiadas de crédito Um crédito que é diferente Porque ele tem uma capacitação prévia A gente libera o crédito Depois a gente dá uma construída no negócio da pessoa Com 6 meses de carência E 30 meses a pagar sem juros Para alguns inovadores como esse Vem mudando a realidade de muitos dos domínios de Fortaleza Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia E até o próximo encontro